Música Olá, fala vereador, tem o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara O vereador do PROS, do Partido Republicano da Ordem Social, Fábio Dornelis Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, meu bem Eu que agradeço, Tânia E agora vamos conversar vários assuntos Da área que é o forte dele Da minha área, SUS, saúde, onde está pegando feio o Jaú A gente vai, vamos comentar sobre elas e vamos explicar Vamos explicar e vamos debater sobre esse assunto Que é muito importante para o Jaú Vamos começar pela dengue, né? Muitos casos aqui em Jaú Mais de quase 2 mil casos em Jaú É isso mesmo, vereador? Ou tem notificações que não estão sendo feitas? Na sua opinião, que é um cara da área, dos bastidores da saúde Como é que está a situação em Jaú? A tendência daqui para frente é diminuir? Vamos conversar Com certeza, conforme as notificações da doutora Brígida Foram notificadas através do Gilson de Catiburgo 1.653 casos notificados aqui com pessoas com dengue É lógico que muitos não fizeram notificações Alguns médicos não fizeram notificações Está entrando muitos casos ainda Tem de aumentar, é lógico Mas o importante, se a gente for debater o que está acontecendo Quantas notificações, quantos casos de dengue Eu acho que é importante agora a gente combater a doença em si Que está alastrada em toda a cidade Combater nós, prefeitura, população, tiro de guerra São nebulizações que estão sendo feitas É isso aí, eu acho que assim, o erro Através do erro que nós vamos consertar o ano que vem Para ver se não acontece mais esse tipo de caso É só errando que a gente vê onde está o erro Porque o que acontece? Eu não isento a prefeitura de 40% Eu falo que a prefeitura errou sim Nós temos vários terrenos vazios Há muito tempo sendo denunciados Nós tínhamos que colocar isso aí em pauta Em briga, em aumentar as multas Para que pessoas não deixem seus terrenos vazios Ou imobiliárias Que deixam as placas lá e não cuidam Porque 10% quando você aluga A imobiliária ganha Eu sei disso que eu tenho casos de aluguel Então eu falo assim É muita coisa Em fevereiro Quando foi Havia 150 Comecei em fevereiro Havia 150 casos de dengue Liguei para a Sucém de Marília Para Maria Estela Andreguete Comunicando a ela Qual a possibilidade Que estava acontecendo A diretora da Sucém de Marília O que estava acontecendo O que poderia ser feito Em termos de nós trazermos Homens Nebulização Veneno Tudo para a gente correr atrás Para que não se alastrasse Nem aumentasse Esses casos Ela mandou ligar para Bauru Bauru Um engenheiro Muito bem Atenção Chamado engenheiro Cláudio Me ligou E falou assim Fábio O que a gente pode fazer Depende de Marília Depende de Bauru Ou seja Aquele empurra Empurra É que deixa Que foi deixando passar Foi deixando Ah Bauru Nós não podemos Porque nós estamos Com mais casos Que em Jaú Nós estamos com problemas Eles tem problemas De burocracia Em termos de transporte De veneno Burocracia Em termos de transporte De pessoas Para ajudar E o mosquito Comendo quente Aqui em Jaú E o mosquito Voando em cima da cabeça De todo mundo Nem a cabeça Porque ele vem por baixo É a parte de baixo Que pega O mosquito Pega a parte do baixo Então é isso que fala Foi deixado Foi um pouco de negligência Da prefeitura Foi Com certeza Eu procurei Várias alternativas E esse Eu acho que assim A população Não pode ter culpa Dessa burocracia Que é feita Mas tem culpa Pela sujeira Que deixa No terreno 60% Da população Certo Ajudou Ajudou muito A tende estar no quintal Na casa das pessoas Com certeza É um mosquito Domiciliário Domiciliado Eu entrei Nas casas De muitas pessoas Luísa 1 Luísa 4 Padre Augusto Sani Santa Helena As pessoas Não se ajudaram Deixaram correr Muitas cuidam Da sua casa Mas os vizinhos Não cuidam É, não adianta nada Por isso que eu sempre Vou pedir A partir do momento Que eu quero Desvincular Jaú de Bauru Eu quero Colocar uma Sucém mais forte Aqui em Jaú Fortalecer A Sucém daqui Para fortalecer Nós temos que ter Maquinário Nós temos que ter Funcionários Para que isso aí Não aconteça mais E uma campanha Partindo de outubro Uma campanha forte Porque o que Que eu falo Eu cheguei Aí até No fumo Juliti Eu falei Puxa Fumo Juliti O rapaz Trabalhar O neto Ele me chamou Para ver Porque eles tem O fumo Juliti A base De citronela Eles faziam Eles diziam Que matavam A lava Do 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 mosquito Da dengue E eu fui lá Ver Como foi Peguei o líquido Levei para lá Eles estão fazendo Ainda testes Para ver Se isso aí Pelo menos São alternativas Que tem que correr atrás E a crotalária Isso A crotalária São É A longo prazo É ótimo Mas tem que começar já Tem que começar já Muitas pessoas Já estão plantando As casas Tem que ser colocado Nós temos que ter alternativas Nós temos que ter prevenções Certo Para que a população Não aconteça O que aconteceu hoje Aconteceu agora Nesses dois, três meses Várias pessoas com dengue Pessoas de vários tipos De classes sociais Todas com dengue Crianças Uma loucura Eu cheguei aí No São Judas Com 450 pessoas Diárias Por dia O laboratório Transbordando É lógico Lá com quatro metros Trabalhando Quinze Quinze Enfermeiros O laboratório Mioto Correndo Fazendo todos Os exames de hemograma De um minuto e quinze Todos eles Se ajudando Márcia Nassif Correndo pra lá e pra cá Direcionando as pessoas Todas saindo Foram medicadas Todas foram bem assistidas Mas É lógico Que requer uma reclamação Das pessoas Nós não podemos Só culpar uma prefeitura Se a culpa Também é nossa Por isso que eu falo Nós temos que combater Isso aí Por quê? Está vindo uma coisa Bem pior aqui Nós estamos entrando No inverno H1N1 Isso mata Vou propor Também pro prefeito Pessoal da saúde Começar já Uma campanha De vacinação Quando entrar Nós colocamos Acima de 60 Vamos colocar 50 Porque o ano passado Muitas pessoas Deixaram Nós tivemos que devolver Vacinas Crianças Muita gente não vai Vou propor pra câmara Também Que a gente vacina As pessoas Porque não vai Certo? Então eles não vão vacinar Muitas pessoas Acham que isso aí Dá reações E não dá reação Todo ano eu tomo Então nós temos que combater Várias coisas Que nós temos que fazer Cuidar do nosso quintal Cuidar da nossa saúde Então é isso que eu falo São prevenções Que nós temos que tomar cuidado Nós temos que ver Nós estamos entrando No mês de dezembro Opa Já tivemos dengue Em novembro Dezembro Janeiro Então vamos prevenir Vamos jogar Nem quem joga o tiro de guerra Jogue caminhões Vamos fazer uma Uma limpeza geral Temos que Acabar com esse tipo de Nós temos que erradicar isso aí Nossa, mas vamos falar uma coisa Faz quantos anos Que existem campanhas Sistemáticas Na televisão No rádio No jornal De combate Do criador do mosquito Vou falar uma coisa E você sabe que a Dendi É difícil entender isso Porque olha Eu fui a região inteira Eu conversei com o Gilson Dois colegas Que tinha dois casos Tem 44 casos Alguns locais Bauru explodiu Lá em mais de 7 mil casos Então são Assim que eu falo Aumentou Jaú Não teve caso Ano passado Teve pouco Mas esse ano Praticamente explodiu Aqui em Jaú É uma epidemia? É Pegou a população? Pegou A população ajudou? Não Prefeitura não ajudou? Não Então é isso que eu falo Vamos nos ajudar Vamos colaborar A gente precisa ter uma Jaú melhor Vamos ajudar a saúde Porque isso aí Só prejudica as pessoas É uma semana em casa É uma semana sem emprego É uma semana Debilitado Certo? E as culpas Vêm para todo mundo Eles atiram Para tudo quanto é lado Você vê internet E o pessoal Metendo a bronca Em cima de tudo Mas eles não olham Os próprios vizinhos É isso que eu falo Tudo isso aí É feito Para você É As pessoas Tenham a consciência De se conscientizar Que a dengue Se vier hemorrágica Mata Se não vier Não hemorrágica Deixa a pessoa Debilitada Uma semana É verdade Tá? Ai meu Deus É fácil não É fácil não É fácil aí Para o pessoal Botar a mão na consciência E começar a manter Vaso sem água Pneu sem água Garrafa Tampinha de garrafa Até pet Com certeza É sujeira É consequência De algum tipo de sujeira Ou né Não tem passo E tem um caso bom Porque a A Daltira Pegou Teve agora Uma manifestação Das crianças sobre isso Então é desde criança Que a gente tem que começar As crianças São ótimos vetores Com certeza Elas sabem Onde que vai pegar Então elas vão nos ajudar Bacana Mudar um pouquinho de assunto Mas continuar mesmo na saúde Um requerimento do senhor Pedindo Explicações Para Direção Da Saúde Nós temos um problema Seríssimo Lá de Bauru Por causa de atraso Na entrega de remédios Como é que está Essa situação Eliminar judicial DRS Se fizer eles de Bauru É um problema sério As pessoas vão no SUS Para retirar o remédio Da eliminar judicial Chegam lá Não tem E arrumam A maior briga com a gente Fala assim Cadê o meu remédio Eu entrei com a eliminar 50% Eles não entregam Para nós Não entregam Não entregam Por que? Pregões Ou desculpa De licitações Você sabe Eu falo desculpa De licitações Porque a gente conhece Muito isso aí Mas mesmo quando tem Aliminar Mesmo tem como Aliminar Como tem a ordem judicial Eles não Não tem Eu acho que A advocacia Eles dão Muitas Você tem Muitas Brechas Para que a pessoa Não receba Esses remédios Tem pessoas Que estão precisando Eu ia trazer Hoje Uma pessoa Que está fazendo Quimioterapia E ela precisa Do remédio E não foi dado Quem é o responsável? Estado Estado não entregou Temos em Jaú Várias aliminadas Que não foram entregues? Tem Mas para isso Eu já subi Para falar com o Luiz Federici Eu quero saber tudo Por que não foi entregue Por que? Aonde que está Esse protocolo? Por que? Aonde? Então nós temos que brigar As pessoas não tem culpa De não receber o remédio São remédios caros De 400 para cima Nem 50 reais É um direito Da pessoa Receber esse remédio Tá? Eu acho que assim Brigou por saúde Brigou por remédio Eu brigo sempre É minha área Eu estou lá Para defender Eu sempre falei Na tribuna Eu sempre falei Se tiver faltando remédio Me procura Que eu vou brigar E eu estou com três aqui Que eu estou ligando Já para Bauru Para saber qual o problema Eu tenho lá O doutor Paulo Campos Que ele vai lá E me ajuda Ele me auxilia também Então são pessoas Que sabem Qual o problema Sabem onde que está O problema Quais as pessoas Estão barrando o problema Porque é mais fácil Falar Não, espera aí Vamos fazer uma eliminada E outra coisa Estamos em época eleitoral Então Ou eles aprendem a trabalhar Ou A saúde Você sabe Brincou com a saúde Pode esperar Que perde votação Pede eleição Mas que as pessoas Sem saúde É a pior coisa que tem Já vimos essa história Aqui em Jaú E não vão ver mais Por isso que eu falo Sempre Vamos reformular É uma das minhas brigas Eternas Vai ser pela saúde Eu estou há 32 anos No SUS Sempre brigando Pela saúde Sempre tentando Colocar as pessoas Sendo As pessoas Sendo respeitadas No seu direito Adquirido Que é o de receber remédio De ter uma consulta Decente De ter um Um encaminhamento Condizente com ela Médico que atenda bem Funcionário que atenda bem Certo Então por isso que eu estou lá Sempre no meu NGA Lá Com a Márcia Nassif A Márcia Calone A Márcia Pinto Os farmacêus Tudo Márcia Tudo Márcia Lá eu tenho 3M Márcia Nassif Márcia Calone E Márcia Pinto Tudo 3 mulherão Mas 3 mulherão Que trabalham pra caramba Dão sangue pelo SUS Porque elas gostam do que fazem A partir do momento Que você gosta do que faz Você briga com aquilo lá Sempre Se você está no ramo certo É isso que eu falo Bom demais fazer o que a gente gosta Não é cara? Com certeza Olha vereador A gente sabe da sua luta aí E está sempre vendo você Correndo pra lá pra cá Afobado Sempre preocupado Com essas questões da saúde E como é que está A demanda por exames Pelo SUS Como que está isso? Então O SUS é o seguinte Todos os postinhos Todos os postinhos Eles encaminham Via Secretaria de Saúde Passou pelo médico Do postinho Clínico geral Urologia Cardiologista Dermatologista Todos são encaminhados pra nós Porque o nosso É especialidades Todos nós Estamos acabando Com todas Essas demandas Nem que tiver A gente usou o sistema De três dias As pessoas têm três dias Pra confirmar as consultas Não confirmou Já passa pra outro E Mesmo assim Ainda tem falta Que as pessoas confirmam E não vão Então Isso é uma coisa Que era legal A gente esclarecer aqui Porque eu ouço dizer Sempre que Você marca no SUS Demora não sei quantos meses Demora Eu canso de ouvir isso Que as pessoas Marcam e não vão Pra ter uma ideia Um urologista Não está demorando Nem um mês Pra gente agendar Um cardiologista Nós estamos com três na rede Mas em Bauru Urologista Com plano de saúde Eu consegui agendar Pro meu filho daqui Quarenta dias Nós temos O Paulo de Conte Nós temos o Paulo de Conte Atendendo Trinta pacientes Segunda, terça e quarta Nós temos o doutor Zezito De terça, quarta e quinta Todos eles Faltou É paciente É retorno Pra não ficar com o exame Velho na mão A gente encaixa as pessoas Ou coloca a primeira vez Cada caso Um caso A gente sempre vai Respeitar essas pessoas Pra que elas não percam a consulta O otopedista Mesma coisa Tá A gente nunca vai deixar O médico atender Menos consultas Nem mais Nós vamos deixar sempre No patamar No direito deles De atenderem Tá Por isso que eu falo Nós sempre estamos correndo atrás Dessa demanda De exames Então Semana que vem Nós já estamos liberando Duzentas ressonanças Duzentos e cinquenta Endoscopias Paradas Já fizemos acordo Com o médico O roto é vinte e quatro horas Mais cem Tá Então é isso que eu falo sempre Sempre É o que eu falo A gente sempre vai brigar Pra zerar esses exames Zerar nunca vai né Nunca Mas pelo menos A demanda crescer Você não vai ficar com uma pasta lotada E a pessoa sem perspectiva Isso é verdade Nós temos que Pelo menos ver que a fila anda Nós temos que dar satisfação Pra população Temos É um direito nosso Claro Sem contar que ainda O meu maior problema Agora Acabando essa epidemia de dengue É correr atrás Porque vem o deputado Salvador Aqui Semana que vem Nós vamos conversar Sobre a emenda Da cirurgia Nós temos três mil pessoas Cirurgia geral É hênia, vesícula, hemorroida Tudo parado Porque a Santa Casa Praticamente Absorveu essa parte também Cada dengue Teve que parar Todas as cirurgias Então É em cima disso Que a gente sempre vai correr atrás Sempre nós vamos ter que respeitar Essas pessoas Porque muitas pessoas Vêm com dor Estão afastados Pelo INSS O INSS Então Libera eles Assim Com dor É uma briga Eterna Eterna A saúde na verdade Precisa ser repensada Tem 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 que ser repensada Tem que ser avaliada Tem que ser Melhor Respeitada Melhor Financiada É o que eu falo sempre As pessoas sem saúde Não são nada Nada Se não tiver saúde Você não tem nada Nós temos correr Nós estamos aqui em Jaú Eu brigando pela saúde Pela educação Pela habitação Tudo bem A gente vê todo mundo andando Está andando A habitação vai ser anunciada Mais casas Educação também Eu estou vendo alguns locais Que estão bons Mas A saúde tem que melhorar Nós temos que colocar As duplas em andamento Nós temos que parar também Com algumas coisinhas de Vamos fechar o PAS PAS da Vila Maria Vamos fechar o PAS Vamos fechar o PAS Do São José Gente Você acha que o governo É tão irresponsável De fechar um PAS Da Vila Maria Um PAS do Vila Nova Do São José A ponto de deixar as pessoas Sem atendimento Sabendo que a Santa Casa E o NGA Estavam transbordando de gente Não dá É lógico Nós temos que reformular Reformar Que lá Descentemente Para que a pessoa tenha Pelo menos um lugar Descente para ir Por exemplo O São José Vai perto do Trevo Vai ser um lugar Onde não chama-se Barracão Lá é o Barracão do São José Não dá, né? Ah, não E lá Todas as partes interessadas Do bairro Tudo Eles sabem o que vai ser feito E aprovaram Vila Maria Mesma coisa É boato Viu, gente Não A gente aproveita Que o espaço Para deixar isso ventilado Tudo que é Informação Informação correta Tudo que é Pela saúde Eu ligo para Renata Casso Ligo para o Gilson Ligo para toda a gente O que está acontecendo Onde está a verdade Não tem verdade nenhuma Isso aí é boato É mentira Então Isso não pode ser feito Porque a população fala Por que vocês vão fechar? Não vamos fechar Não vai fechar Não vamos fechar Querido Nosso tempo está se esgotando Suas considerações finais Eu agradeço Por essa entrevista A ponto de colocar Muitas coisas Da saúde Vocês vão ter sempre Em cima de mim Um vereador Que vai brigar Sempre pela saúde Você sabe que O meu patamar político A minha briga É pela saúde Não é fácil Não é fácil Apanhei muito Cade de dengue No SUS Apanhei muito Agora Não quero apanhar Cade da H1N1 Por isso que Eu já vou me prevenir Certo? Tem mais doenças Que eu tenho que fazer Vacinas Temos que colocar Pessoas competentes Igual estou na Secretaria de Saúde Igual no NGA Para trabalhar Para nos unirmos Então sempre isso aí Nós vamos sempre brigar SUS NGA Saúde É o dever de todos E o direito Do Estado E da Prefeitura De fornecer tudo Para eles Remédio Medicamento Tem que ter Por isso que eu sempre Vou estar lá Para brigar por causa disso Ok Muito obrigada Pela participação Tivemos aqui O vereador Fábio Dornelis Do PROS Agradecemos a sua presença E a sua audiência Até mais Obrigado Tivemos 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho